O Coração de Jesus O Coração de Jesus Por você Por você Quantos podem dizer Aleluia? O Coração de Jesus Bateu, acelerou, disparou o coração de Jesus Quando Ele me olhou Me amou demais, eu sou dele Esse ano, esse dia, minha hora chegou No relógio de Deus Ele mudará a minha história Hoje é São Paulo Eu quero estar com Ele Nos braços, nos braços Nos braços de Jesus Aonde eu quero estar Sinta a batida por tua vida Está batendo, bate forte por você Sinta a batida por tua vida Abraça teu irmão Você vai cantar pra ele assim Com o coração De amor por ti O coração de Jesus Bate assim De amor por... Mãozinha lá, estima! Por você Por você Por você Bateu, acelerou, disparou o coração de Jesus Jesus Quando Ele me olhou Quando Ele me olhou Me amou demais, eu sou dele Esse ano, esse dia, minha hora chegou Estou no relógio de Deus Ele mudará a minha história Os dias são altos Eu quero estar com Ele Nos braços, nos braços de Jesus Aonde eu quero estar Se tá batida por tua vida Está batendo, bate forte por você Se tá batida por tua vida Se tá batendo... Agora canta pro teu irmão assim, ó O coração de Jesus Bate assim O coração de Jesus Bate assim Amor por... Coração de Jesus Bate assim De amor por... Obrigado